Quando foi revelado ao mundo pela primeira vez, em 2002, Doom 3 impressionou com seus gráficos realistas. A ideia de recontar o clássico que ajudou na popularização dos games de FPS agradou o saudosista. O foco do jogo é criar tensão e nisso o game não falha. Doom 3 reconta os eventos do jogo original novamente. Você é um fuzileiro espacial sem nome, lutando contra uma invasão demoníaca que começa depois dos experimentos de teletransporte em Marte, que não dão muito certo. Dessa vez, a história é um pouco mais bem contada e inclusive explica o que as serras elétricas estavam fazendo no planeta. Não é novidade que para quem acompanhou a produção do jogo na época por imagens, que Doom 3 chegou ao mercado com uma apresentação gráfica, uma das mais realistas já vistas na época. Cada uma das paredes metálicas apresenta profundidade, luz, sombra, se projeta com precisão na tela e os produtores merecem os parabéns especial por revolucionar. A essa interação, o impacto desses gráficos é um dos elementos mais importantes da história dos videogames. Parte dos jogos de tiro de hoje tenta aumentar a interatividade dos ambientes, somar elementos, a exploração, estratégia, complexos de combate. Esse não é o caso do jogo da ID Software. A fórmula aqui pode ser explicada de forma bastante simples. Você está praticamente sozinho em uma enorme base onde existe falta de iluminação, monstros poderosos que aparecem do nada e sua munição é contada e bastante escassa. O jogador é forçado a proceder com cuidado, sempre olhando para trás e para os lados, além de fazer malabarismos entre suas armas e a lanterna. Não é possível segurar ambos ao mesmo tempo, mas isso foi corrigido na versão posterior do game. Além da revolução gráfica, Doom 3 traz elementos de fórmula antigas de sucesso, a caça de informações nos PDAs dos trabalhadores na base e as alucinações do herói remetem ao saudoso System Shock 2 do criador de Deus Ex, enquanto a falta de munição lembra os primeiros Resident Evil. Tudo isso se soma para mostrar que o foco do jogo é criar tensão e nisso o game não falha. E é só contar quantas vezes você aperta o botão de quicksave para ver como você está nervoso no game. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! A parte sonora de Doom 3 é muito boa e segue também a tradição. Os velhos jogadores irão reconhecer alguns sons, como alguns grunidos dos monstros, ou quando você encontra alguma parede falsa, os gritos dos mortos, os pedidos de socorro, as paredes e portas arrebentadas. Tudo foi planejado para levar os jogadores a um clima de tensão e ansiedade sobre o que está por vir. Se você for uma pessoa de coração fraco, nem passe perto desse jogo, pois os sustos são garantidos. A jogabilidade é o velho estilo com a mira controlada pelo seu mouse ou pelo seu analógico. Você não irá encontrar muitas novidades nas fases. Todas são repletas de inimigos que aparecem por trás das portas trancadas para você abrir, assim cumprir um determinado objetivo e avançar até o próximo nível. Mas fique tranquilo, que quando você começar a ficar de saco cheio disso, o jogo estará bem perto do final. O design das fases funciona muito bem para essas finalidades. Apesar de oferecer grandes ambientes, o jogador está quase sempre seguindo uma trilha bastante linear, quase que nunca fica travado em um determinado ponto. Em poucas oportunidades, o jogador se depara com quebra-cabeças, mas quase todos podem ser resolvidos sem grandes dores de cabeça, se é que me entende. E apesar dessa rapidez, em passar pelas fases na dificuldade padrão, o game ainda dura umas boas 16 horas do começo ao fim. Além de destravar uma dificuldade de Nightmare, quando você vence o game, Doom 3 oferece algumas opções rudimentares de multiplayer. Nada muito além do deathmatch para até 4 participantes. Não deixa de ser um extra interessante, mas pode ser uma decepção para quem esperava algo no nível de Quick 3 Arena. Doom 3 é um excelente jogo de tiro da velha guarda, ele não está aqui para revolucionar o gênero com complicações inovadoras, mas apela para um estilo bem mais simples e temperado com muito terror. Se você gosta de jogos estilo FPS, Doom 3 é quase uma obrigação jogá-lo, não só pelo que o jogo representa, contudo a sua história, ambientação, mas também para perceber um pouco que o gênero trouxe novidade para esse grandioso jogo. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Veja que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera. Bora clicar no sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima. E ó, fui!